Chegou o momento que todo mundo espera o ano inteiro A Brasil Game Show Eu tô muito ansioso pra BGS desse ano Eu tenho planos incríveis Eu sei que muitos de vocês vão pela primeira vez Muitos de vocês já foram Mas, às vezes se perdeu alguma coisa Eu comentei um erro aqui, um erro ali Então nesse vídeo eu trouxe um guia de sobrevivência Um guia pra você se preparar pra BGS E pra você me ver, é claro Porque eu tenho uma surpresa Eu tô tão ansioso pra BGS Que eu preparei uma surpresa incrível pra vocês É certo Tem uma novidade incrível Então fica até o final do vídeo Que eu vou dar um presente legal pra vocês esse ano da BGS Combinado? E ó, vambora porque os planos já tem que começar Vamos começar falando logo de cara Do seu primeiro dia na BGS Minha primeira dica é escolha uma roupa muito maneira Pra você deixar suas fotos incríveis Pega o seu jogo favorito A BGS é um evento de games, irmão Pega o seu jogo favorito E veste algum detalhe da hora Algum acessório Algum plano muito louco Se você não tiver as outras Ah, Patife não tenho Então eu já vou resolver No dia 11 às 19 horas Eu vou estar no stand da Nerd ao Cubo Encontra lá Porque lá tem muita opção pra você comprar De roupa da sua série favorita Dos seus jogos favoritos Aí já não vai ter mais desculpa Pra não vestir uma roupa pirada E ficar com umas fotos maneiríssimas A minha segunda dica pra você é que você fique cheirosinho É sério, você vai passar muito tempo em pé E você vai caminhar pela feira E só tem um doido leite que te dá 48 horas de proteção Além das melhores fragrâncias E é o Old Spice A Old Spice vai ter um stand na BGS pela primeira vez Vai estar cheio de desafios Jogos, muita gente legal vai passar por lá Então conte com a Old Spice Lá na BGS Para garantir que você vai estar cheirosinho E eu estarei no stand da Old Spice No dia 12 às 19h30 7h30 da noite Para receber o seu abraço Muito cheirosinho De Old Spice Meus queridos Mande um game over Pro mau cheiro Uma dica muito importante para a BGS É beba água Vocês sabem que é muito importante Estarmos hidratados Mas o que é mais importante na BGS É tanto que mesmo água É lógico Videogame, meu irmão E a Activision me convidou Para participar de um campeonato De COD Lá no stand deles Então eu vou estar lá Se liga nos horários Eles vão aparecer aqui na tela E eu vou falar para vocês também, né Na sexta-feira Às 5h30 da tarde Eu vou estar lá para jogar A primeira partida do campeonato de COD E vai ser contra o time do Zigueiro, irmão Pois é Já vamos começar um campeonato Tirado desse campeonato Tem outros nomes como o Damian E o David Jones Também vão participar Então não deixe de passar Na stand da Activision Para ver o campeonato Como eu falei O meu primeiro jogo era na sexta Às 5h30 No sábado Às 18h Eu vou estar lá de novo Para jogar E no domingo Às 5h30 Também estaremos lá Para assistir o incrível Campeonato do novo Call of Duty Que está incrível O Black Ops 4 Está insano Eu realmente não tenho um time Para jogar comigo Todo mundo vai ter seus times lá E esse campeonato vai ser irado Então aproveita Para ir no stand da Activision Testar o Call of Duty Caso você não tenha jogado Algumas das betas E assistir esse campeonato Que vai ser incrível E se você está indo na BGS E você gosta de tecnologia Você gosta de novidades Você gosta de tudo O que o maior stand da BGS Esse ano O maior stand da BGS Esse ano Vai oferecer E eu estarei nesse stand Com muito orgulho Para que juntos Possamos conhecer Todos os produtos Da Samsung Meus amigos Então se você quiser A chance às vezes De botar a mão Num Samsung desse aqui Ou num desse aqui Porque sim meus amigos Estará tudo lá disponível Vão ter promoções incríveis E o stand da Samsung É o maior O stand está indo com tudo Na BGS esse ano A Samsung vai colocar lá Todos os maiores influenciadores Então o Leon vai estar lá O Jovem Nerd vai estar lá Toda a galera vai passar por lá Então vá no stand da Samsung Todos os dias Ele é o maior da fila Estarão lá também O time da PEN O time do Flamengo De League of Legends Eles vão fazer show match Eles vão tirar foto Eles vão lá Cara O stand da Samsung Está simplesmente incrível Então você tem que ir No stand da Samsung Para me ver E para ver Toda a tecnologia Eles vão estar com Toda a linha de produtos deles E vai ter muita promoção Incrível Então não perde a chance De dar um pulo No stand da Samsung Porque ele vai ser Incrível Os horários que eu vou estar No Samsung Também vão estar Aparecendo aqui na tela E no domingo Às 8 horas Vai ter um encerramento Lá no stand da Samsung E vai ser incrível Então se no domingo Às 8 horas da noite Você estiver na BGS Você não pode estar Em outro lugar Tem que estar No stand da Samsung Porque a gente vai fazer Um encerramento Incrível lá Vão ter vários jogos Para você jogar A gente vai jogar Fortnite Eu e o Leon Tanto no Mobile Quanto no Odyssey Então cara Vai ter muita coisa Vai ter as televisões Para você testar o videogame Para você ver Como é absurdo jogar Numa televisão da Samsung É assim Tá um arraso O stand Vocês tem que aparecer Por lá Porque eu estarei por lá Bastante Nesse stand incrível Da Samsung E eu falei lá no começo Do vídeo Que eu tinha uma novidade Especial para vocês Então aqui está A tal novidade A gente está com um plano Eu estou com um projeto Muito grande Vocês nunca viram Nenhum youtuber do Brasil Fazer isso Que vai acontecer Daqui a alguns meses Vocês vão ter mais informações É um projeto Que já começou há um tempo Vocês devem lembrar Dos formulários Tudo isso E a gente vai começar Isso agora Porque eu decidi Dar um presente Para vocês Nessa BGS Então Você tem que me seguir Nas redes sociais Porque lá eu vou soltar Vários enigmas E como vai rolar Mas estarei Distribuindo para vocês Aleatoriamente Mais ou menos aleatoriamente Eu tenho os critérios Vocês vão ficar sabendo Essas mochilas do Patife Mano Olha que da hora Estarei levando um monte De mochilas do Patife Para vocês Lá na BGS Então se você gostou Se você quer uma recordação Aí para você Também minha Estou levando Tá Fique de olho Nas redes sociais Porque esses eventos Que eu vou estar lá Eu vou encontrar com vocês E vou levar as mochilas Para vocês Para que vocês possam Ganhar uma mochilia dessa Sério Não é para vender nada É para ganhar Vocês vão ganhar uma mochilia Para você ir para a escola Para você ir para o futebol Para você ir para o trabalho Muito irada As mochilias do Patife Entendam? Bom gente É isso Estou esperando por vocês Na BGS A gente estará toda completa Aí para que vocês possam olhar Para que vocês possam programar E também na descrição Aqui do vídeo Então ali vai ter tudo Organizadinho O que vai acontecer Em cada evento Tem quadro stand E eu não vejo a hora De encontrar com vocês Essa BGS vai ser incrível Vai ser a melhor de todas E nós estaremos lá Juntos Tamo junto Espero vocês lá Um grande abraço do Patife Yeah Bye Bye Tchau 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 Obrigado.